Dois meses atrás, nós cumprimos um mandato de busca e apreensão na casa dele, apreendemos o telefone celular dele, periciamos o telefone celular dele e encontramos no celular várias mensagens, algumas das quais, inclusive, ele ameaçava vítimas, no sentido de que se as vítimas não se relacionassem sexualmente com ele, ele divulgaria fotos e vídeos delas e tornaria a relação dele com elas pública. Esse homem, então, ele foi preso inicialmente em virtude de um mandato de prisão temporária e pleiteado pela polícia civil. Após 30 dias, nós pedimos a prorrogação dessa prisão temporária e hoje nós concluímos o inquérito policial indiciando o suspeito por sucessivos estupros contra cinco vítimas e pedimos a conversão da prisão temporária dele, prisão preventiva, para que ele continue preso. Esse homem já é conhecido no meio policial pela prática de diversos crimes, como o tráfico de drogas, ameaças, lesão corporal e agora também por estupro. Ele tem também uma passagem de roubo mais antiga.